O que eu fui, deixo de ser, e renasço aqui e agora. Saio desse mundo material, pois modifico meus pensamentos com a rapidez do raio nas tempestades, e me transformo num novo ser. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Caríssimos, sem perda de tempo, vamos, sim, ao que realmente interessa. Olá, amados alunos. Depois de avaliarmos a situação da Terra e seus reinos, chegamos à seguinte conclusão. A pobre humanidade ainda não tem condições de receber assuntos mais profundos, e recentes sobre a própria vida, e sobre esta transição já em andamento. Gostaria muito de prepará-los com mais verdades, sobre todos os eventos que podem ocorrer a qualquer momento. Porém, para o pouco que passamos, vocês reagiram ao contrário, criando polêmicas desnecessárias, sem nenhum proveito para ninguém. Amados alunos de São Germão, não dispomos de muito tempo, como pensam. A própria Terra está dando sinais. Os oceanos, o céu e as horas que, aceleradas, mostram, sem sombras de dúvidas, que os tempos chegaram, ou que vocês estão no fim dos tempos. Ambas afirmações são verdadeiras. Mas peço-lhes que permaneçam, de olhos bem abertos, e tentem sentir em seus mundos internos, os eventos que já se manifestam, e que tentem, igualmente, não sentir medo, pois de nada adiantará vibrar este sentimento negativo. Porque esta agenda cósmica vai se realizar, com ou sem, a autorização de vocês. Repito que a área costeira vai sofrer alterações, e muitos terão que se afastar com urgência, devido ao movimento das águas. O ser Jesus, o Cristo de Deus, Pai, Mãe, como um herói naquele tempo, desobedecendo os seres que se achavam deuses, preferiu a cruz, do que servir a outros senhores. E é esse Jesus que deixou um caminho de luz para todos, sem distinção. Essas mudanças radicais que vão acontecer, ele profetizou, embora a maioria não acreditou, porque rendem cultos aos homens da Terra, que sabem tanto quanto vocês. O eixo da Terra está se verticalizando, e por isso esta variação descontrolada do tempo, a corrida sem freios do relógio físico, a mudança no comportamento humano, a maioria sem destino certo, e muitos perdendo a esperança, o medo invadindo seus pensamentos. Enfim, descubram por si mesmos essas mudanças radicais que já estão acontecendo, e que serão acentuadas conforme a lei da purificação avançar. A Terra nunca sofreu uma mudança tão radical como esta que estão vivendo. Assim, venho reforçar minhas instruções para que estejam preparados e não se deixem envolver com nada deste mundo de terceira dimensão, pois isto está no fim. Cuidem de suas almas. Cuidem das nossas crianças. Cuidem de se proteger da melhor forma. O mundo interno deve estar livre de sentimentos negativos. Façam as pazes com vocês mesmos e com toda emanação de vida. Orem pelos seus perseguidores. Orem pelos caluniadores. E fiquem em paz com suas consciências. Amados alunos da sétima esfera de luz, usem e abusem do raio violeta. Transmutem toda a negatividade com esse poder do fogo sagrado. E digam sempre. O que eu fui, deixo de ser. E renasço aqui e agora. Saio desse mundo material, pois modifico meus pensamentos com a rapidez do raio nas tempestades e me transformo num novo ser. Tentem fazer respirações tranquilas, sentindo o pulsar da vida que nos anima. Por amar suas essências, lhes ofereço o meu coração, cheio de amor e minha eterna gratidão por este excelente trabalho. Não desistam agora. Não desanimem diante do ataque da escuridão. Só a luz é verdadeira. A escuridão é simplesmente falta de luz. Deixem a luz de suas centelhas divinas reacender. E simplesmente a escuridão desaparecerá. Simples assim. Os abençoo e ofereço meus ombros para qualquer emergência. Respire profundamente e acolha essa maravilhosa mensagem do amado Mestre Saint-Germain no seu coração. E vamos fazer um mantra que ele passou juntos. Visualize a chama violeta que está aí no seu vídeo. Imagine-se dentro dessa chama violeta. veja ela se expandindo e se expandindo e tomando conta de todo o seu campo energético e ambiente onde você se encontra. E vamos repetir amorosamente o mantra. O que eu fui deixo de ser e renasço aqui e agora? Saio desse mundo material pois modifico meus pensamentos com a rapidez do raio nas tempestades e me transformo num novo ser. eu sou amor eu sou a luz gratidão está feito beijos de luz violeta no seu coração. E a luz violeta no seu coração. Obrigado.